É a nossa vida que temos desilusões Nada parece ser perfeito aos nossos corações Mesmo sem vermos clara a luz Podemos confiar em quem já sofreu numa cruz Muito maior que a dor Muito maior que o mal Muito maior que o sofrimento É o nosso Deus real Grande é o seu favor Maior que o vasto céu Grande poder Rico em amor É o coração de Deus Hoje Deus quer dizer Pode confiar em mim Todas as provações e lutas vão ter seu próprio fim Como o sol Vem raiar O nosso Deus na escuridão Vai brilhar Muito maior que a dor Muito maior que o mal Muito maior que o sofrimento É o nosso Deus real Grande é o seu favor Grande é o seu favor Maior que o vasto céu Grande poder Rico em amor É o coração de Deus Muito maior que Deus Muito maior que o amor É o seu Deus real Muito maior que o seu amor É o Senhor Deus eternal Muito maior que a dor Muito maior que o mal Muito maior que o sofrimento É o nosso Deus real Grande é o seu favor Marque o vosso céu Grande é o seu poder Rico em amor É o coração de Deus Grande é o seu poder Rico em amor É o coração De Deus É o coração De Deus Amém 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 Amém